Então vamos lá família Copinha, estou trazendo para vocês hoje aqui, eu estou fazendo uma maquininha de bater arame, arame nox, arame retrofilado para gaiola, aqui está a estrutura dela, onde vai o batedor aqui em cima e o motor vai aqui, e aqui pessoal, está a maquininha para bater o arame, o motor dela, é um motor de baixa rotação, de meio CV, o motor de 1700 RPM, vou pôr uma polia aqui, acho que de 70 milímetros, aqui está o carretel do arame, está pintadinho já, e aqui são as pecinhas que vai no meio da máquina onde passa o arame, né, e aqui estão os mancais, né, os mancais estão aqui, é um mancal 204, oscilante com rolamento de 20 milímetros, que é a entrada aqui do eixo que é 20 milímetros, certo, E as polias estão aqui, ó, uma polia de 65 e uma polia de 75, tinha falado de 70, mas é 75 e a 65, a 65 vai na máquina e a 75 vai no motor, certo pessoal? Então galera, é, eu vou montar tudo ela bonitinho para vocês aí, né, mas não esqueça galera, de curtir, compartilhar aí, para a gente trazer para vocês aí, a parte 2 desse vídeo, tá galera? Não esqueça aí, família Cupim, e já compartilha para a gente aí, para tudo quanto é lado aí, abraço para vocês aí, e até mais!